E agora nós vamos acompanhar como foi a entrega das camisetas da feijoada do FAC pela primeira dama aqui no município de Campo Grande. Vamos ver? Atuando no atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, o Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações solidárias para ajudar o próximo. O evento da vez é a tradicional feijoada do FAC. A primeira dama Tatiana Atrade reuniu suas madrinhas para a entrega das camisetas desse belíssimo evento. Essa vigésima edição da feijoada do FAC é um evento que marca a campanha do agasalho da nossa cidade. Já ela atravessa e ultrapassa administrações. É algo que conta com a sociedade campograndense para aquecer as famílias que mais precisam no inverno. E a gente esse ano está no nosso terceiro ano dessa administração, com a atração desse ano com o Diogo Nogueira, no dia 25 de maio, no Espaço Novo do Bosque dos Ipês, com uma feijoada maravilhosa e com uma programação muito boa e muito animada para todos nós mais uma vez. E para que tudo isso aconteça, muitas pessoas estão envolvidas. As madrinhas do FAC abrilhantam ainda mais o evento. São elas responsáveis por trazer a sociedade campograndense para fazer o bem. Poder contribuir é uma coisa muito boa e poder contribuir com as pessoas carentes, com as pessoas que realmente precisam do apoio, isso é maravilhoso. Então eu venho sempre contribuindo para que as pessoas também possam ter pelo menos um momento mais feliz com essas ações, como a que está acontecendo agora do FAC. Todo ano a gente participa, a gente vem, dá o apoio, para poder contribuir realmente com aqueles que mais precisam. Um time de força e amor, espelhadas no princípio da solidariedade, as madrinhas do FAC fazem questão de ressaltar a parceria firmada com a primeira-dama. Eu me sinto muito honrada, é muito gratificante, porque a nossa primeira-dama do município, ela é muito ativa. E isso nos dá uma vontade de trabalhar junto com ela, de fazer, porque a gente sabe que as famílias carentes estão aí para ser ajudadas. E nós, madrinhas, estamos realmente aqui com muita força, com muito entusiasmo, porque a Tatiana é isso. Desde quando ela entrou na prefeitura, nós somos convidadas a ser madrinha. Eu sou uma das madrinhas e me sinto honrada, é gratificante, você está sempre podendo ajudar e sabendo que essa feijoada é para isso. E toda arrecadação é para realmente comprar os cobertores para os mais necessitados. Eu realmente me sinto gratificada e feliz por estar aqui fazendo parte desse time com a Tatiana Tradi. Vale a pena você adquirir sua camiseta e participar dessa feijoada que ajuda tantas pessoas. E eu te encontro num próximo vídeo aqui do canal. FESCAS E EVENTOS FESCAS E EVENTOS FESCAS E EVENTOS